E tu não vales nada, tu não vales nada, mas hoje eu não durmo sem viver E tu não vales nada, tu não vales nada Cheguei a confusão, returei transmissão, mais vale o sábio louco do que um burro sem razão Cheguei a dirilão, que é cheguei pra ser razão, só que não esqueças que o mundo gira em outra direção Levei o tempo a perceber, que tu não vales nada, tu não vales nada E eu não me assujino a turma, sem dizer Que tu não vales nada, tu não vales nada Cheguei a confusão, cansei de te explicar, mas tu não quer se apreter Não quer dar o graça pra não te dizer, mas queres me abraçar, nada me entende É, acho que não sei que se traia, que o café está lendo daia Não dá um brilho de alisão, mas no mundo é ilusão Levei ontem para ver se ver O que? Eu vou saber O que? Eu vou saber Não, mas hoje eu não vou ser exigida O que? Eu vou saber O que? Eu vou saber E agora sou eu quem não quer saber Ah, 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 quero ouvir, quero ouvir Poderes me acender que eu não quero saber Ah, 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 só vocês, só vocês E até os capos furos consigo ver Porque tu não vales Não, mas hoje eu não vou ser exigida Não, mas hoje eu não vou ser exigida Mas hoje eu não vou ser exigida E hoje eu não vou ser exigida O que? Eu vou saber E hoje eu não vou ser exigida E aí, eu vou aqui, Paulo. Passa lá o barulho. Aqui, mamãe do máximo. Mamãe do cholo, não é só? Agora, mais uma vez. Eu quero ouvir assim. Roda aqui, gente. Ó. E aí, eu quero ouvir assim.